Foram dois shows que animaram todos os presentes. A abertura das festividades com o cantor jardinense Juliano Silva, que realizou um show animado mostrando todo o seu talento para o público. E contou com a participação especial de Otávio Henrique. O público cantam junto com os músicos em um show muito especial. Logo depois foi a vez de um dos shows mais aguardados em toda a região, com a dupla Bruno e Barreto, que cantou seus grandes sucessos. As andradenses Ellen e Heloísa fizeram uma participação para a Ládia especial no show. Durante o aniversário de Santo Antônio do Jardim, foram anunciados os shows que vão marcar o tradicional desfile de cavaleiros e amazonas. do dia 5 a 7 de maio, que vai contar com a presença de Léo Fraga, Mário e Dedé, Trio Arena, Bruna Viola, Otávio Henrique e Maria Cecília e Rodolfo. Mário e Edé, Trio Arena, Joga o mocinho de cima! Joga o mocinho de cima! Joga! Joga! Joga o mocinho de cima! Joga o mocinho de cima! Tchau, tchau.